A Uber enfrenta uma investigação iniciada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em causa à utilização de um programa que permitiria ao serviço de aluguer de viaturas privadas com condutor localizar possíveis membros de autoridades que investigassem a empresa. O Grayball, como é conhecido, foi denunciado pelo New York Times em março. A Uber diz que o programa deixou desde então de ser utilizado. Foi em Portland, estado norte-americano do Oregon, que as autoridades se aperceberam da existência do programa, que poderia também ser aplicado a membros da polícia e da gestão municipal de mercados, onde a Uber fosse encarada com resistência ou tivesse simplesmente sido banida. Para além de várias cidades dos Estados Unidos, o Grayball foi utilizado também no Brasil, na China, na Coreia do Sul e na Austrália.